Mais um vídeo informativo aqui no canal Clube Adelius e neste vídeo vamos falar da nova anuidade do Neon O Neon que te oferece um cartão de crédito da bandeira Visa e que até então não tinha anuidade Eles estão enviando mensagem lá no seu e-mail para que o cliente adere a essa nova modalidade de anuidade No seu cartão de crédito e em contrapartida para beneficiar você, você vai receber cashback Mas antes de eu falar para você sobre essa nova modalidade do cartão de crédito Neon Vou te pedir para você que não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal Clica no sininho para receber o nosso vídeo e deixe o seu like se você gostar do vídeo E o seu dislike se você não gostar do vídeo, o seu comentário e a sua pergunta Então vamos para o tema do vídeo, ok? O Neon para poder incentivar e também ganhar, claro, mais uma graninha Ele está implementando anuidade no seu cartão de crédito da bandeira Visa O qual não tinha anuidade E aí como eu disse lá no início do vídeo Para beneficiar, para o cliente ficar alegre, feliz e querer aderir a essa modalidade Ele vai oferecer 0,5% de cashback No entanto, o próprio Neon, ok? E também para a pessoa não falar, fui enganado O próprio Neon já está dizendo que essa modalidade só é vantajosa Para quem usa acima de 980 reais Porque se você for receber 0,5% Vai dar exatamente a anuidade que é de 4,90 E aí você não vai ter nenhum ganho, ok? E aí também eles vão colocar uma vantagem Ou seja, deram uma vantagem para o cliente Só começar a pagar essa anuidade de 4,90 Após os 3 meses E aí para dar tempo para o cliente ver se para ele é vantajoso Se vai ter vantagem nesse caso de 4,90 Mas durante esses 3 meses O que você usar no seu cartão Vai ter de cashback de 4 reais E na verdade diz 0,5% Durante 3 meses E após os 3 meses Aí vai começar a cobrar os 4,90 Lembrando que se você aderir Você quer, você clica lá e adere Lê os termos, cravo E aí você adere Você poderá recuar Ou seja, cancelar a qualquer momento Se você ver que não é vantajoso Então você calcula bem aí Se você gastar mil reais Você vai ter 5 reais de cash E aí dos 5 reais você vai pagar 4,90 Mas se você gastar 2 mil reais no mês Você vai ter 10 reais de cash E vai pagar 4,90 Vai lhe sobrar 5 reais e 10 centavos Então você tem que fazer essas contas Para ver se é viável para você Mas se você também usa Faz bastante uso do cartão de crédito Neon E tem limite além desses 980 Porque se você tiver limite de 900 reais Ou 500 reais Enfim, se você tiver limite abaixo Não lhe é vantajoso Repetindo Não lhe é vantajoso Porque não vai lhe devolver Porque se você tiver a gastar só 500 Você vai ter 2,50 reais Que é 0,5 Se fosse 1% teria 5 reais Mas é 0,5 0,5 Não 1% E aí nesse caso Não seria viável você pagar Os 4,90 Aderir Essa modalidade De pagar os 4,90 A não ser que você coloque Apenas os 3 meses E depois você cancela Tá bom? Bom, então tá aí galera Vê se é vantajoso Para você pagar Essa anuidade De 4,90 Você que gasta Você que tem Digamos que você tenha limite aí Acima de 3 mil reais Ele faz bastante uso Do seu cartão neon Então para você vai valer a pena Pagar os 4,90 Porque você vai ter 3 mil de gasto 15 mil reais Aliás, 15 reais Na sua conta, né? De cashback 15 mil quem der, né? 15 reais de cashback na sua conta Então desses 15 reais Que você vai ter Vai pagar 4,90 Vai sobrar então 10 reais e 10 centavos É isso? Então Se você pense bem Se para você vai ser vantajoso Ou não Aderir a anuidade mensal Do cartão neon De 4,90 Muito obrigado Por ter ficado até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês aí E até o próximo vídeo